Fala gurizada, pescaria aí a tarde, tentear umas dentuças aí na usina Baixo Iguaçu, agora tá liberado né, liberou em agosto Mas antes de qualquer coisa gostaria de agradecer aí cada um dos 300 inscritos que cheguei no canal Quando eu montei o canal falei pra minha filha que eu não ia passar muito disso, atingi a minha meta né Então eu queria agradecer a cada um dos inscritos, em especial a todos os que compartilharam os meus vídeos Que mandaram pros amigos, pediram pra se inscrever, em especial a gurizada dos caiaqueiros do Iguaçu aí Que sempre tem dado uma força e um apoio aí, a gente sabe o tamanho da gente né Eu sei que tô aprendendo de tudo né, aprendendo cada dia um pouco mais aí a pescar, a fazer os vídeos A fazer o material aí, pra que vocês venham gostar do que a gente faz né Então muito obrigado a todos os inscritos aí e muito obrigado a todos os que compartilham os meus vídeos aí E xaropei os amigos pra se inscrever no canal Hoje o abraço vai aí pro meu amigo Elito Tortelli Que divulgou os meus vídeos aí essa semana e arrumou mais uns inscritos pra mim, muito obrigado Elito Como eu prometi no grupo caiaqueiros do Iguaçu lá, que se eu chegasse a 300 inscritos eu ia escolher um Pra levar comigo numa pescaria lá no lago de Itaipu Tudo por minha conta, no caso o transporte e ir de volta né, refeição o cara que se vire Minha parte é o transporte Então aí durante a semana ou durante o mês Vou tá escolhendo um caiaqueiro aí do grupo caiaqueiros do Iguaçu pra tá levando É... lá pra... pra Itaipu Por que escolher e não sorteio? Porque... se eu sortear pode cair um cara que foi semana passada Né? E as vezes tem um camarada que tá louco pra ir e tá sem transporte pra ir E daí então eu vou escolher um aí dos que faz mais tempo que tá sem pescar por falta de transporte E vou dar uma carona pro colega aí Beleza? Então gurizada Espero que saiam as dentuças aí pra fazer um vídeo top pra vocês Até daqui a pouco Ó Edson, falei pra você que tinha um lugar top Só que o problema é que aqui os caras largam o barco lá e sobe né Então aqui é complicado Tá vendo aquela gaiada ali? Dali pra lá é o leito do rio E aqui é a lagoa, ó Tem parte que dá um metro, um metro e meio Tem parte que dá meio metro Ó o tamanho que é aqui Tem aqui, tem pra lá, tem do outro lado lá E tem... lá pra cima ainda Daí fora os outros alagados ali pra dentro ali que é lugar de traíra Mas é massa Eu... agora não é a época, tá frio também E eu não sei pescar a tal da tilápia Mas aqui ia ser massa, hein Aqui quase não dá pra ver mais o fundo Aí você anda um pouquinho Já começa a enxergar o fundo Aqui era potreiro E aqui vai ser o ouro Tarde Pra quem não conhece, esse é o meu amigo Fernando O maior caçador de... o maior pescador de muçum da região Eu vi o estouro de lá Quer ver eu pegar ela agora? Bateu na superfície, né? Vou pegar ela na meia água agora, quer ver? Uia! Hahaha Hahaha Aham Não, aqui não foi peixe Aqui não foi peixe, aqui foi cisco Claro Tá muito baixo, né? Uhum Por que eu perdi essa peixe, será? Quatro 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 bochadas? Mas eu vi aquela, eu vi o estouro daquela ali Você viu aquela? Uhum Por isso eu vim pra cá O cara meio afobado, ao invés de eu ter batido isso que é lá de fora Quis entrar com o caiaque no meio da pauleira Olha a água suja aqui das traíras Olha lá, ó Um gato ou não? Um gato ou não? Música 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 Nossa senhora cara, aí o cara vem, o cara vem pra pegar, o cara vem pra pegar a traíra ó. Caramba! Ah! Ah! E aí . . . . . . . . Opa! Nossa Senhora, que delícia, cara! Não, essa sapinha é do diabo, né? Não é, ela é minha, Pia. Essa traíra é minha. Traíra o quê? Essa traíra é minha, eu falei. Não, eu vou jogar tudo fora, não te juro. Só vou segurar os anzol pra mim. Vou dar tudo pro meu, Pia, brincar. Finalizando mais uma pescaria, não pegamos bosta nenhuma. 175 ação e meia, né, Fernando? Eu vou jogar esses frogs, eu vou jogar tudo no mato. Os frogs perdem muita traíra. Eu tive pouca ação, umas 4, 5, mas o Fernando ficou a tarde inteira. Escapou! O frogzinho é porcaria, bicho. Agora vamos bater um racho aí, Fernando, aqui. vou dar 5 metros de vantagem pra ele. Vão? Achei! Vão! 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 Vão!